Antigamente a gente dizia assim, me bota uma quarta de café, não era assim? Me dá aqui uma metade da manteiga, não era assim? Aí quando é um bom freguês, o dono do comércio, ele bota até, mas senhor, mas está muito. Não, mas você merece. Jesus está dizendo o seguinte, quem dá perdão, eu vou fazer a vida tão excelente que não vou dar só a boa medida. Além dele botar a medida, aí ele diz, pega teu saco, agora eu vou socar. Recalco, pronto, é pisar para caber mais. Mas, eu vou sacudir, peneirar, vou botar aqui dentro e vou sacudir para encher mais. Depois de sacudir, o que ele faz mais? Aí pronto, passou da medida. Primeiro ele começou na boa medida, depois ele, porque na boa medida, tem irmão que dá para a gente. Ah irmão, está isso aqui, ele é para você. Aí pronto, mas quando ele é bom, ele diz, para bem irmão, deixa eu só caber aqui para caber mais. É melhor dar, porque quando você dá, você não vai receber só a medida certa. Aí tu vai chegar, como diz um cantor amigo meu, vai chegar, é um caminhão de bênçãos. Entendeu? Tem crente aí que a bênção dele é só numa carroça, ainda vem bem. Agora tem crente que a bênção vem no? Não, não caminhão.